Música Fala Fiel, bom dia, boa tarde e boa noite Seja muito bem-vindo, estamos iniciando o nosso primeiro Game Shot do Oreiro Eu e meu parceiro Thales, para entretermos de verdade De uma forma que a gente nem gostaria muito Mas aqui estamos hoje Gosto quase nada Hoje o desafio é o seguinte É pés, Corinthians vs Corinthians Melhor de três Espero que nem precise chegar ao melhor de três Porque o bagulho é o seguinte Game Shot é aqueles que tomou gol Leva um shotzinho ali De leve, básico Qualidade E detalhe, tomou gol do Luan São dois, é o Double É o Double Shot É o combo Vamos ver qual será a partida Você que está assistindo esse vídeo Você que está aqui conosco Não se esqueça de se inscrever no nosso canal É muito importante que você se inscreva Dá essa moral pra gente Pra você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos Agora que a gente vai ficar um tempinho aí Sem timão também Vamos produzir bastante coisa pra vocês E deixa o like Se você está aqui Quem acha que vai sair muito shot aqui hoje Deixa o like Quem acha que não vai sair nenhum shot Deixa o like do meu jeito Pra dar aquela moral Que ela força pra nós Beleza? Como vocês estão vendo aí na tela É Corinthians de branco Contra Corinthians de preto Eu vou estar apresentando Corinthians de branco E talvez está pre-representando o time que vai perder Vamos ao jogo Vamos ver como que vai ser Vai tomar muito shot O Luan está no banco Dos dois times Só pra entrar com gás no segundo tempo Pra arregaçar Pra fazer Dose dublinha De shot Vamos ver como vai ser parado E é o time carina lindíssimo Bom Bora lá pro jogo Vamos lá Vai Corinthians de qualquer lado Tá valendo hein Bagulho é doido agora Vai Corinthians O bichão Ó já vai É pedido já Um pouco Já quase saiu Pega o primeiro Passa nada Esquece Esquece O Jô vai me Tô sentindo o hat trick do Jô Tô sentindo o toque errado aí Corsa Time O Jô tirou o Corsa das costas Vai me dar No videogame Se eu tô conseguindo ver o gráfico Do radar aí Eu acho que eu gosto Isso vai atrapalhar pra caramba Vixe Bora lá Opa Opa Gostou assim também Cara que coisa mais linda Fiel Torcida Lotando Neoquímica É uma pena que isso Infelizmente Com os tempos De torcida no estádio Em breve Estaremos de volta Se Deus permitir O mais rápido possível Estaremos lá Lá Mas eu acho que vou dar uma de titico Vou botar uma retanca louca Só pra não tomar posse E não ganhar Mas também não vou tomar gol O medo de tomar uma cachaça É lógico Você tá acostumado com essas coisas Eu não Sou homem de família Isso tudo em prol do conteúdo Isso tudo é pro entretenimento de vocês Falta Nada Segue o jogo Olha o jogo de cor Com certeza Ah Ju E tinha a beira-má Olha o Nossa Olha o contra-ataque mortal Olha o contra-ataque mortal Olha o contra-ataque mortal Olha o cartígio Olha o contra-ataque mortal Oi galera Faltou Oi Juizão Oi cara Será que a gente vai reproduzir um jogo Alá Corinthians Com os dois teus ruins Com os dois teus ruins Com os dois teus surdos Não pode nem ter erro de gravação Se tiver erro de gravação E tomar o choque Eu não vou repetir não Vai sim Olha o que deu O Gio monstruoso O jogo é que ele já O jogo é difícil Fala senão que nós vamos ser derrubados De acompanhar o vídeo Vai cá Boa PES 2021 Inclusive galera Você que acompanha o nosso canal Nós temos lives Temos conteúdo de PESLA E você que curte videogame Cola com a gente Assiste Participa Comenta Entra Chega junto na resenha Tem bastante conteúdo legal Boa cantinha Vai Vai Ah não Que passe é esse Ah Fábio Santos Fábio Santos Fábio Santos Boa Fábio 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 Quase o primeiro Quase Não passou nem Wi-Fi Fábio Fábio Nunca um avistoso valeu tanto nesse videogame Não Mas o barulho do lado dele Ele vai ter prazer É o pior especialista de falta do mundo Qual o pônio Juiz? Obrigado Toca de volta de mal Até no videogame o jogo tá carregando um Porsche Quem diria? Quando a arte imita a vida Eu sei que a galera Você que tá torcendo aí pra sair uma porrada de gols só pra gente se ferrar Olha o menino Deixa o like aí e comenta Boa Faltou Juiz? Olha o Juiz Deixa o like aí e se inscreve Comenta aí embaixo Você tá esperando um monte de gol? Falta Juiz Falta 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 Sim Falta 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 Olha o perigo de golera Tinha linha Meu Deus O Jorge só encostou no morro Olha o contra-ataque mortal Quase do hormigão Fábio Santos Ah Cazares Vai Não Vai 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 Não acredito Quase Quase Foi o cássio rapaz Foi o maior do pacuinho Quase Vocês acompanham a primeira Foi só quase Foi o goleiro rapaz Maior Sai Sai Sonho 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 Gol Gol Matheus 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 Vitaal É o nome dele Vitaal Não, não, não Espera Eu te sinto Nesse virei Azedo Obrigado Mas Isso Já saímos o primeiro aqui Vamos 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 Servir Aqui está Nosso primeiro de muitos Hoje Já comecei Então Shot 1 1 a 0 Matheus Vitaal Mandante Fica a foto Feliz Brasil Feliz Feliz Vai dar um incentivo Vamos Incentivado Agora Para jogar Bora 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 lá Tem muito jogo Eu vou chorar de rir Vou botar o time todo para trás Queimando até Ó Ó O João Coisa ficar bravo com esse salve Ah não 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 Quando não estava valendo nada Você estava de boa Detalhe Aí ó Nossa Detalhe A gente estava jogando antes Eu ganhei dele Já foi equilibrado Não foi equilibrado Não foi equilibrado Já está começando a ficar tão Deixa até começar É Está ganhando né O Canadá Fim de primeiro tempo Fim de primeiro tempo 1 a 0 Corinthians Pode uma coisa fazer Por enquanto bem Time bem Jogando bem Segundo tempo de partida Vamos lá Por enquanto vitória Duelero 1 a 0 Aproveitando falando do olheiro Você também Pode seguir a gente nas redes sociais lá Instagram Facebook Twitter É Para acompanhar toda a nossa programação Toda a nossa agenda Tudo o que rola No canal Mais corinthiano do mundo Inclusive Um clássico Entre corinthias e corinthias Na neoquímica arena Por enquanto com vitória No corinthias é claro Evidentemente É o uniforme Já falei Devolvo o meu último Artilheiro monstruoso Vai Vai Boa Lá no fundo com o Otero Vai Otero Vai Otero Faz a sua Faz seu nome Otero Faz seu nome Faz seu nome Faz seu nome Faz seu nome Cássio Vai né Faz seu nome O pior especialista É em segurança de falta Do mundo Foi difícil Cobre Cobre e volta Sem dar esses espaços Falta Boa Que beleza Que beleza Lameu o chão Tá procurando o Cotilde até agora Vai Jô Não Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Sede Não Não Meu Salupo Não Nossa Gil Montruza Nunca critiques o Gil Segurando o jogo Que safado Jamais Você tá com medo de tomar cachaça? Agora é questão de falar só pra empatar pelo menos. E você tomando uma gauzinha de cachaça. Isso eu não coloquei, eu não amo o jogo ainda. Isso eu não coloquei, eu não amo o jogo ainda. Ah, o idiota tomou a bauz. Vai, Jô! Vai, Jô! Vai, Jô! Otero! Otero! Faz seu nome, cara! Otero, Otero! Vamo lá, vamo lá, eu vou te servir novamente. Vamo lá, que belê! Olha que triangulação maravilhosa! Passe do casal e de profundidade. Pelo menos, não bebe tudo não. Tá louco? Feliz. Arriba, arbarro. Arriba, arbarro. Ao centro e adentro. Pena! 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 Segundo! Eu acho que eu vou ter dois, não vou colocar o lua pra jogar não. Sem se colocar o lua e sai um golzinho dele. Mano! Se começar a ficar tonto, você vai tomar a goleada. Tô... Tô vindo. Dois a zero, Coringão. Otero e o Vital. Duas coisas bem improváveis de acontecer. Se bem que o Vital tá jogando bem ultimamente. Só otero mesmo tinha que continuar decepcionando. Caralho! Ai, contigo! No ombro, no ombro. Sem falta. F***, bagulho! Ai, ai! Tira! Vai, Jamers! Vai, Gil! Pula! Vai, Gil! Boa! Não! Não! Sai daí! Pula! Pula! Vai, Gabriel! Não! Pula! Desgraçado! Tira essa merda daí! Olha o desespero do menino! Que medo de tomar! Vai, Fábio! Boa! Monstro, Fábio! Tio Chico! Não decepciona! Tamo ali, ó! 25 contra o segundo tempo. 2 a 0, hein! Jogo dominado, por enquanto. Não vou cantar vitória nessa hora, que cê não sabe como que é, mas... Ah, não! Olha o contra-golpe, Maruto! Vai, Gil! Não perdeu, não! Não perdeu, não! Mais pesado que sono de surdo, cara! Joga! Ah! Ai, Gustavinho! Boa! Vai dar certo aí, né? Se sobrar de porquer raiva... O Gabriel é um monstro! Pitbull ali na marcação! Vai dar falta! Falta com a Fábio! Ai, ai, ai! Lua vinha aí, hein! Se prepara pro Dêbola! Lua vinha aí, hein! Se prepara pro Dêbola! Se prepara pro Dêbola! Lua vinha aí, hein! Lua sem travante, amigo! Esse lugar de jogo! Eu vou com o Cássio no manual, hein! Pra quem joga pé sabe, eu vou com o goleiro no manual aqui! Oterinha da Fiel! Nossa, que mossa! Boa! Otero nunca me decepciona! Aliás, sempre me decepciona! No meu caso, ele não me decepciona! Nossa, não tem ninguém pro contra-ataque! O time já tá satisfeito com o 2x0! O time já tá satisfeito com o 2x0! O time já tá satisfeito com o 2x0! Ó o Luan! Não! Ó o Luan! Ó o Luan! Ele é mito! Eu tomo o gol do Luan! É um golaço desse! Eu vou pra um replay pra galera assistir! Porque eu só rio! O que aconteceu comigo? O que eu falei de jogar? Gol do Luan! Um golaço desse! Acompanhe no replay, amigos! Enquanto nós vamos servir aqui o nosso amigo! A dose dupla do shot! O que aconteceu comigo? Só foi ligar as câmeras e o meu futebol acabou! Você vai usar! Um dobro! Enquanto vocês acompanham esse golaço do Luan! Equivale ao quarto shot dele! Tomou gol do Luan! Por todos os gols! Por todos os gols! Mereceu o golaço do Luan! Pelo não vai conseguir acabar o jogo aqui! Pelo não vai conseguir acabar o jogo aqui! Pelo não vai conseguir acabar o jogo aqui! Ah, bora lá! Faltam 10 minutos! Dá tempo de sair outro gol do Luan! Indignação! Mano, como que eu tô tomando isso? Tá valendo! Agora tá valendo! Tá valendo! O jogo ficou sério! Agora eu vou botar o time lá no pré-sal! Só pra não tomar gol! Que golaço do Luan! Que caixa! Se fosse você! Eu tomava cuidado com esse contra-ataque! Que você tá dando espaço! Sobe o jogo! Olha lá o contra-ataque de novo! Olha o Terninho! Olha o Terninho! Olha o Terninho! Olha o Luan! Tá louco! A ver Maria! Desesperou o time! Olha o Luan! Quase! 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 Segundo do Luan no jogo! Por todos os anos! Quase! Seguindo! Vamos seguindo! Que ainda tem jogo! Ainda dá pra aumentar mais! Agora voltou pra marcar! Só no videogame! Só no videogame! Que ele faria o golaço que ele fez também! Então... Falta ou não? Não como assim falta! Ele vai dar chance pro cara faltando 2 minutos de jogo! Não tem um bom condição! Que baile! Que baile não! Ai! Não! Isso aí! Não! Ele vai dar chance pro cara faltando 2 minutos de jogo! Que arrumada! Não! Que coisa contrada! Não! Que coisa contrada! Armação! Esse... Esse gol não era justo! Seja boldoso! Não vai ser f***! Olha o tamanho disso, mano! Eu tomo a dose! Eu não teria... Uma dose! Dois dedos só! Não! Mas olha que gol mentiroso! Por todos os ângulos pra você tomar! Arriba! Arriba! Vamos lá! Nos 90... Mais 90 minutos! O importante é você tomar uma dose! É disso que o Brasil gosta! É disso que o Brasil gosta! Deixa o like aí! Vai! Na moral! Tá quente! Tá quente pra caramba! É! É! Gol mentiroso! 90 minutos! Mas tá bom! A reação! A reação! A reação! A reação! Plorando você tomou quatro! Três e dois do Lua! Ai ai! Testando o Fígado! Agora eu vou caioar o jogo! Dá pra fazer mais um! Dá pra fazer mais um! Dá pra fazer mais um! Sai, né? Dá mesmo! Vamos ver se dá pra fazer mais um! Se colocou o Lua então melhor ainda! O jogo acabou! Fim de jogo amigos! Primeira partida! Merece um né? Merece um shotzinho pra derrar! 3 a 1! Tomou gol do 1 Merece um mazinho Só um shotzinho A vida pune A bola pune Chega Chega Peraí Então está aqui o shotzinho da derrota Normalmente é da vitória Mas hoje é o shotzinho da derrota Parabéns pela partida 3x1 Gol de lua Merecido Tô aquecendo ainda Aquecendo bastante por dentro inclusive né Bora para o revanche Segundo jogo então Revanche E aí Fiel Curtiu a primeira partida do nosso gaming shot aqui Minha, meu e do Thales Se você quiser assistir o segundo vídeo é muito fácil A gente vai lançar ele em breve Assim que esse vídeo aqui bater 100 likes A gente vai disponibilizar aqui no YouTube A partida 2 e 3 São os dois últimos jogos Desse nosso desafio Beleza Então já deixa o like aqui Manda para os seus amigos Para os seus parceiros Para eles curtirem também Para eles assistirem Aproveita e se inscreve no nosso canal Deixa o like aqui Compartilha com geral Que em breve Assim que a gente bater os 100 likes O vídeo vai estar no ar E você vai poder acompanhar a segunda partida Beleza Tamo junto é nóis Tem muito shot mais pra frente aí Nem tem shot pra rodo Curte aqui Deixa o like Que vocês vão ver em breve Valeu Tamo junto Vai Corinthians E aí 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 A CIDADE NO BRASIL